Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira, é isso aí pessoal, assista o vídeo até o final, ficou top, ficou brincadeira aí para vocês se divertirem. Gente, eu tentei fazer isso aqui, ó, se você chegou no vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né Pietro? E deixar o like, porfa, e ativar o sininho, né? É, ativar o sininho, olha o like passando na frente. Gente, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos que são postados todos os dias, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã a gente deixa um vídeo legal, brincadeira para vocês. Massa para vocês verem. E é isso aí, ah, também se quiser falar com a gente, entra lá no nosso Facebook e no nosso Instagram. Instagram, está lá onde, Pietro? Lá no nosso canal, na descrição. Na descrição dos vídeos, né Pietro? É. E é isso aí, bora para o vídeo, Pietro? Bora! Vai, 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 vai. O que você está fazendo, cara? Jogando videogame. Vai, 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 vira, não? Vai, vai. Agora eu respondo uma coisa. Você está jogando videogame? Aham. Certo. Joguinho, né? Aham. É, e o que esse troço está fazendo aqui? É, deixei para quando eu quiser brincar. Deixou para quê? Para quando eu quiser brincar. Aham. Ah, eu acho que já estou cansado desse vídeo. Estou cansado. Cansa de joguinho? Aham. O que é melhor? Um joguinho no celular aí? Ou esses ventiladores todos que você trouxe aqui para cima? Eu preciso descansar um pouquinho. Porque eu já estou brincando há seis tempos com esse videogame. Então agora eu vou brincar com meus ventiladores. E brincar com o ventilador? Cara, tudo aqui para cima, velho. Vou ligar esse aqui. Sei. Tem alguma coisa errada. Já era, velho. Você quebrou. Sabe o que você tinha que fazer? Esse aqui é... Olha aqui. O que? Você sabe o que você tinha que fazer? O que? Você tinha que aprender a consertar esses negócios aí. Gente, eu vou ligar. Alô, é o técnico. É, agora... Ah, vou ultilar um dos... Muitos ventiladores daqui estão quebrados. Ah, tá... O que? Não, eu preciso para hoje. Ai, tá bom. Tchau. O que aconteceu? Técnico, não pode vir. Não pode vir? Tá aqui, ele está arrumando o carro desde um mês. O carro dele está estragou também? Aham. Mas que técnico é esse que não sabe arrumar o carro? Ele sabe só. Vou ver se eu consigo ligar para outro técnico. É. Eu acho que hoje já era. Você vai ter que brincar com o teu ventilador estragado mesmo. Não atende? Não. Ih, já era. Alô? É o técnico? É, mas hoje... Hoje eu estou de férias. Ah, não. De férias. O técnico de férias? É que às vezes ele vai para uma viagem de tantos que ele trabalha. Ah, é? Então eu acho que quem tem que aprender a mexer com isso aí é você. Deixa eu ver se eu consigo ligar para outro. Tu, tu, tu. É o técnico? Ah, hoje eu estou... Hoje eu não posso ir para o carro do que hoje eu tive que ir para o espaço. Ah, para o espaço. Foi. Então você vai ter que aprender no manual como consertar o ventilador. Ah, o foguete explodiu no espaço para consertar. Olha aqui para mim. O que? Você vai ter que aprender no manual como consertar o ventilador. Como é que eu vou arrumar? E agora não tem técnico. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Será que eu vou ter que ir na escola para arrumar o ventilador? Eu sei o que você tem que fazer. O que? O que? O que? Você vai ter que aprender consertar o ventilador. Como? Estudando, né? Como que você aprende? Você acha que... Estudando com o que? Você acha que alguém vai colocar um pendrive aí na tua cachola e formatar aí e mandar os dados aí e você vai saber como consertar o ventilador? Você vai ter que aprender a estudar. Mas como que a gente vai estudar? Eu vou estudar? Como que vai estudar? Aham. Tem um negócio para você. O que? Um manual. Vai ter que ler. Então vamos ver. Eu vou sentar aqui para eu ver. Tem que estudar, velho. A vida não é só ficar jogando videogame e girando o ventilador. Eu acho que eu entendi a falha dele. Ah! Descobri a falha. Que falha? A falha daquele ali. De qual? Aquele Britânia Turbo. Qual que é o Britânia Turbo? Esse aqui de S azul. Ah! O que tem de errado nele? É que eu descobri a falha dele. Porque as placas tectônicas dele furou. Placa tectônica? Isso existe. Cadamba, velho. Você descobriu isso nesse manual aí? Aham. Tem placa tectônica. Eu não sabia desse negócio. Ele fica dentro desse motor. Aham. Placa tectônica. É que é uma placa manual. Que ela faz uma luz solar. Só que ela não faz. Ela também faz até quando estiver escuro. Ela faz mesmo assim. Faz o que? Fazer a luz solar. Ela faz mesmo assim. Placa tectônica que faz luz solar. Agora você confundiu tudo o meu saber. Não entendi mais nada. Mas as placas tectônicas, elas funcionam. Sem sol até. Sem sol? Aham. Eu acho que as placas estão furadas. Furadas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou deixar no manual aqui. Hum. Vou ver. Ah! Achei um problema. Achei. Eu sei qual que é o problema do teu ventilador. O que? Sabe por que eles não estão ligando? O que? Porque falta um negocinho. Descobri. Descobri. Deixa eu ver se tem no manual. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem sim. O que? Eu esqueci de colocar na tomada. Que cabeça minha. Então quer dizer que isso é a falha, então é? Só faltava colocar na tomada. Que cabeça minha. Sei. Esqueci de colocar na tomada. Esqueci. Então você descobriu como que fazer e consertar agora o ventilador, Pedro? Porque estava estragado. Aham. Não estava funcionando. O que você tem que fazer? Colocar na tomada. Ah! Só isso? É só colocar na tomada? Daí vai começar uma coisinha. Que coisinha? Caramba, hein? É fio que não acaba mais, hein? É fio que não acaba, mas... É bastante churro. Eu vou ter... Eu acho que tem mais um fio faltando. Mais um fio faltando? Eu acho que eu vou procurar esse fio aqui. Eu já achei. Olha. Não sei. É um preto aí. É. Só tem um preto. Difícil, né? Eita, eu peguei a fio errada. Nossa, mãe. Agora é a hora. Será que vai funcionar? Você falou que estavam todos estragados os seus ventiladores. Você até ligou para um técnico. Ih, já tem um aqui que está funcionando já. Só esse que funcionou, Pietro. Os outros estão estragados mesmo. Estão estragados. Não, é que eu nem liguei o botão. Ué? O botão tem que ligar. Ainda não liguei o botão. Que botão? Os botões, né? Será que esse aqui funciona? Ó. Aí, ó. Ah, e você querendo ligar para o técnico? É que eu nem vi que eu esqueci de colocar na tomada. Na tomada. Ah, é? Agora isso é difícil passar, hein? Difícil? Vou ligar isso aqui. Liga! Aí, ó. Caramba, hein? Eu acho que já era. Acho que esses outros dois não vai funcionar. Acho que isso é do tubo. Eles só pararam, ligaram. É. Ó, também é longe. Eu já sei o que é. O que é? É um pezinho. Eu vou falar do pezinho? Esqueci minha peça. É. Eita, isso é o piso, desliga. Piso, desliga. Ah, piso, desliga. Piso, desliga e piso, desliga e você vai ver. Agora? O que é? Eu vou ter que fazer um camurrando aqui. Camurrando. O que você está aprontando, velho? É só desfilar no meio do ventilador? Camurrando. Camurrando. Eita. Liga. Nossa, mãe. Vou colocar isso aqui, né? É. Liga. Olha aí, cara. Todos ligam. Ué? Você não ia chamar um técnico para arrumar? Agora eu vou ter que fazer uma coisinha. Fazer uma coisinha aqui, coisinha? Ué? Não, 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 não. Agora o difícil é sair daqui. Ah, você está preso aí. Já era. Já era, Pedro. Já era. Já era. Já era. Conseguiu fugir de lá, é? Eu sei que eu tive que puxar tudo aqui. Puxar o quê? É, mas é agora. Ó, quer ver? Ó, eu vou ligar. Eu só vou colocar o tico e vou tirar aqui agora. Ó. Está vendo? Aí, ó, o que que tem? É que os lentes, elas começam. E agora? Hum. Ó. Esse negócio não é fera. Eu vou desligar. Está desligando. Pronto. 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 Olha aqui para mim agora, aqui, ó. Olha aqui para mim, eu vou conversar de perto. O dinheiro que você ia pagar para o técnico, paga para mim. É. É o quê? Tá, então. Não enrola, velho. Como tá, então? Eu quero dinheiro de verdade. É. Porque, senão, eu ia pagar um técnico aí para arrumar o teu ventilador, velho. É, acho que eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Sinceramente, viu? É, então tá um dinheiro de transparente. Não, eu não quero dinheiro de transparente, eu quero dinheiro de verdade, money, aquele assim, faz-me rir. Tá, qual o dinheiro de verdade? É, então é o dinheiro de verdade. É isso aí, Pietro. Olha o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou ficar de joelho. Mostra a câmera aqui, gente, ó. Mostra a câmera o quê? Sei, aham, tá bom. Eu tô vazando. Então vamos embora. Eu tô indo já. Falou pra você? Gente, deixa o like, se inscreva no canal e aperta o sininho. É isso aí. Eu tô vazando. Eu tô vazando. Eu tô vazando.